Vamos a mais uma notícia do mundo dos famosos. Estrela tem, Larissa Manoela faz sua primeira participação em programa da Globo no Conversa com Bial. Ao lado de Ingrid Guimarães, a mocinha foi lá falar sobre o filme Fala Sério, Mãe, baseado no best-seller de Talita Rebouças. Ingrid e Larissa são mãe e filha protagonistas do longa. Como não bastasse, a contratada de Silvio Santos irá marcar presença em outra atração global. Larissa estará na edição desta terça-feira, 19 de dezembro, do programa Encontro, com Fátima Bernardes. A Globo, inclusive, já está divulgando chamadas ao longo de sua programação. Desta vez, a humorista não irá acompanhar a atriz que interpretou Larissa Manoela em Carrossel, do SBT. Apesar disso, é bem provável que Larissa fala sobre seu novo trabalho, assim como fez no programa comandado por Pedro Bial dias atrás. Vale lembrar que Larissa ainda não tem 17 anos, mas já está com uma carreira bastante consolidada. Ela acabou de renovar com a emissora de Silvio Santos por mais dois anos e já está na fase de gravação da próxima novela infantil do canal, Poliana. Apesar disso, ela garante que sua infância foi saudável. Sempre me diverti muito no trabalho. Eu me realize e não consigo viver sem, afirmou em recente entrevista. Deixe sua opinião.